Prosseguindo no estudo de história da igreja, estamos agora na página 18, estudando ainda o ano 201 da era cristã, vamos falar de Clemente de Alexandria. Bom, Clemente de Alexandria, ele é um mestre nessa escola de Alexandria, que eu tenho dito para vocês, que vai se tornar uma escola que vai desenvolver muitas heresias. Então, Clemente, ele viveu entre 150 e 215, foi um grego que adotou o cristianismo e iniciou uma procura por um grande mestre para lhe explicar as doutrinas do cristianismo. Encontrou Panteno e a sua escola de filosofia e teologia em Alexandria. Bom, uma pausa aqui para explicar a vocês. Quando nós estudamos sobre Panteno, nós falamos, ele é um homem de grande destaque, tanto que ocorreu a perseguição, o que ele fez? Ele fugiu, diz que ele ficou em Jerusalém em determinado tempo, mas depois ele foi pregar o evangelho na Índia. Então, era um homem de Deus, um missionário, e ele fundou essa escola de teologia em Alexandria. Então, vamos ver o princípio dela, pela história, é um bom princípio. Mas, com o tempo, ela vai, infelizmente, se corromper. Clemente se tornou seu discípulo, ou seja, discípulo de Panteno, e mais tarde, quando Panteno teve que se exilar, Clemente assumiu a liderança dessa escola. Bom, eu coloquei aqui uma citação de Eusébio de Cesareia, para nós vermos, e ele vai fazer algumas citações de texto de Clemente. Antes, Clemente era um homem, realmente, nós vemos muito inteligente. Ele faz umas comparações bonitas sobre a verdade, a verdade entre os judeus, aquela ideia do Logos, então, a verdade entre os judeus, a verdade entre os gregos, e que essa verdade, ela, o final das duas verdades, vamos assim dizer, ou das duas partes da verdade, né, duas porções da verdade, é concluir em Jesus Cristo. Ele é o cumprimento de tudo que foi pregado pelos judeus e do que foi desejado pelos filósofos. Então, isso é muito bonito, né. Bom, então veja o que Eusébio de Cesareia nos diz. Por este tempo, exercitava-se nas Escrituras Divinas, e era cérebre em Alexandria, Clemente, homônimo do discípulo dos apóstolos, que antigamente regeu a Igreja de Roma. Lembre-se, estudamos sobre Clemente de Roma, né. Nas Impostiposses, que compôs, menciona Panteno, pelo nome. No livro primeiro, de seus Estromates, quando, ao assinalá-los mais cérebre da sucessão apostólica por ele recebida, diz o seguinte, essa obra, Estromates, é uma obra que tem questões doutrinárias, é uma obra muito interessante dele, e ele tem também uma obra educativa que ele fez, né, ele dá uma pedagogia para ensinar, muito interessante. Bom, então essa obra diz o seguinte, em verdade, esta obra não é um escrito composto com arte para ostentação, mas apontamentos guardados para minha velhice. remédio contra o esquecimento, imagens sem arte e desenho em sombras daquelas palavras brilhantes e cheias de vida que eu tive a honra de ouvir, e daqueles varões bem-aventurados e realmente eminentes. Um deles, o Jônico, na Grécia, outro na Magna Grécia, outro era de Selecíria, outro do Egito, outros ainda estavam pelo Oriente, um deles na Ásia, na Síria, desculpe, e outro hebreu de origem, na Palestina. Mas quando deparei com o último, mas que era o primeiro em poder, e procurei por ele no Egito, onde se ocultava, descansei. Ou seja, ele procura por muitos mestres, é interessante a história, porque ele vai procurando o conhecimento. E quando ele chega no Egito, ou seja, em Alexandria, onde estava então esse mestre Pantela. Mas estes homens que conservavam a verdadeira tradição do ensinamento bendito, proveniente em linha reta dos santos apóstolos, de Pedro, de Tiago, de João e de Paulo, recebendo-a o filho do pai, mas poucos foram os filhos parecidos com os pais. Com a ajuda de Deus, chegaram, inclusive, até nós, para depositar aquelas sementes ancestrais e apostólicas. Eu vou colocar alguns livros escritos por ele, lá no grupo, depois, para vocês lerem também. Ok? E coloquei aí também uma citação bem interessante que eu encontrei sobre Clemente, e como ele fala da, vou chamar de filosofia judaica, filosofia grega, e a união dessas ideias, no site Brasil de escola, ele diz o seguinte, Clemente exemplifica que a história da verdade é como um curso de água que tem duas grandes correntes. Uma nascida da lei, revelada aos judeus no Antigo Testamento. A outra, da razão especulativa dos filósofos gregos. Ambas confluem numa terceira corrente, que é a fé revelada do Deus que se tornou carne, o Deus cristão, Jesus Cristo. Então, ele fala que a verdade dos gregos, que era aquela questão da razão, a razão especulativa, ou a busca pelo conhecimento, isso combinado com a lei judaica, resulta em Jesus Cristo. Então, achei bonita essa citação. E também de outro historiador, Daniel Rupes, da Academia Francesa de Letras, que ele diz Em Alexandria, perseguiu-se a escola de Clemente, conduziram-se ao suplício vários dos seus catecúmenos, e o mestre foi obrigado a exilar-se. E pôde-se assistir a cenas de horror insuportável, como o martírio de Potamina, uma cristã ainda muito jovem, que foi lançada com a mãe para dentro de uma caldeira de betume inflamada. Por que disso, irmãos? Como eu disse para vocês, Sétimos Severos, ele era ligado à religião de Baal. Era a religião de Baal. Nós sabemos que Hélio, Baal, aí se fundiram, ficou Hélio e Gabal, mas todos são referência à mesma divindade, ao culto que surgiu na Babilônia. Como Júpiter também era, como é comprovado pela história. Ok? O comentário prossegue. Então, desculpe ainda detalhar mais, porque você matar a pessoa dessa maneira, jogar a pessoa num betume inflamado em algo quente para a pessoa queimar e demorar a morrer, diz a história que os romanos consideravam a decapitação como uma morte honrosa, porque era rápida. Mas, esse sentimento de queimar as pessoas, isso é algo que não era humano, isso era aquela religião de Roma. E sempre lembrando, nesse período, os gnósticos, eles não sofriam com isso, porque eles aceitavam participar do culto ao demônio. O comentário prossegue. Alguns historiadores atribuem a Clemente de Alexandria o princípio da crença no purgatório. Bom, nós sabemos que vai nascer na escola de Alexandria. O purgatório nasce lá com origem. Mas, Clemente, ele já vai dar sinais. Veja o que esse Legoff diz. É uma obra interessante. O título dela é O Nascimento do Purgatório. Ele diz... Os fundamentos de sua doutrina, purgatório, vêm de um lado da herança de certas correntes filosóficas e religiosas gregas pagãs, e, de outro, de uma reflexão original sobre a Bíblia e a escatologia judaica cristã. A Grécia Antiga, os dois teólogos deviam a ideia de que os castigos infligidos pelos deuses não são punições, mas meios de educação e de salvação. Um processo de purificação. Você morre, você vai sofrer alguma coisa nas mãos dos deuses para você se purificar. Para Platão, o castigo é um benefício dos deuses. Clemente e Orígenes tiram dali a ideia de que punir e educar são sinônimos e que todo castigo de Deus serve à salvação do homem. O castigo de Deus não serve à salvação do homem. Deus pode até punir, como ele diz, que pune o filho, mas o castigo não vai purificar a pessoa para servir para a salvação. O castigo, o filho recebido por Deus, ele recebe para a correção dele. E ele tem que mudar de vida, ok? Mas o castigo ele não purifica. Nem nessa vida, nem na outra vida. O que será ensinado é que vai ocorrer na outra vida. Isso no mundo pagão, todo mundo pagão tinha isso. Todo mundo pagão, seja dos celtas, dos gregos, dos romanos, dos cananeus, dos egípcios. Por quê? Nasceu na Babilônia essa crença. De que nós podemos influenciar na outra vida. E que eles também podem influenciar aqui. E aquela religião, então, dominou o mundo. E eles, então, acreditavam nisso. Então, Clemente, não dá para nós sabermos qual o tipo de influência que ele teve. Será que a perseguição influenciou ele? Por quê? O mestre dele, Panteno, teve que fugir na perseguição. E ele ficou cuidando da escola. Orígenes, além dessa heresia, ele vai inaugurar outras heresias. Mas, Orígenes, ele vai criar a heresia, que até hoje, católicos e protestantes defendem que o Deus Eterno morreu na cruz. É uma coisa horrível. Também falei para vocês no outro vídeo, vou repetir, que ele prega também a doutrina apocatástase. Dizendo que, no final, a alma do diabo se salva. Tudo se salva. E é ele também que cria a união impostática. Ou seja, ele inventa que a união entre a parte divina e a parte humana em Jesus Cristo foi uma união total. De onde ele tirou isso na Bíblia? Isso não tem. A Bíblia diz que Jesus Cristo é Deus, diz que Jesus Cristo é homem. Mas, onde que a Bíblia diz que essa união foi perfeita? Foi o que eles chamam de união hipostática? E que isso permitiu que Deus morresse na cruz? Não, isso vai ser origens que vai dar origem também a esse pensamento, que vai defender o purgatório também. Então, esse período já é um período de crescimento, de heresia, vamos dizer, entre pessoas que eles são considerados cristãos na história. Ora, origem, ele é tratado na internet, se você pesquisar, como um dos pais da igreja. Mas, por outro lado, teve doutrina dele, a igreja católica não tinha como aprovar a doutrina da apocatástase. Então, por isso, a igreja católica, por um lado, condena ele. Mas, ele é também o homem, o primeiro a defender o batismo de recém-nascido. Ele é que vai dar esse... fazer essa primeira defesa. Bom, origem, nós sabemos que... daqui a pouco eu vou contar a história dele em detalhe. Nós sabemos que o pai dele morreu na perseguição. Mas, ele não morreu na perseguição. Ele viu seu pai ser morto. Ele era novo ainda. Não, ele viu seu pai ser morto. Depois, nós veremos a história dele com detalhe. O comentário prossegue. Bom, então, como essa escola era em Alexandria, vamos falar como era a vida da igreja lá em Alexandria. Você sabe que existem igrejas aí que, infelizmente, o mundo faz sarcasmo dela. Não faz sarcasmo dela. Então, e às vezes com razão. Não é uma tristeza nós vermos isso. Mas, às vezes, com razão. Então, naquela época, também, infelizmente, existia. Então, vamos ver como era a vida espiritual dessa igreja no segundo século. Nós temos um documento histórico que eu guardei exatamente para nós lermos aqui. Eu comento, olha, a situação espiritual da cidade de Alexandria pode ser interpretada pela carta do imperador Adriano, ano 138 da Era Cristã, descrevendo os religiosos dessa cidade, inclusive os cristãos. Bom, eu fiquei aqui, se eu coloco entre aspas, né, essa palavra cristão, ele vai descrever aqui sem falar de, sem fazer separação. Para ele, é um grupo só, né? Então, eu deixei sem aspas aí. Está bom? Pois bem, veja o que essa carta do imperador diz. Queridíssimo serviano, o Egito, que tanto elogiavas, parece-me ser leviano, vacilante e borboleteador entre os rumores de cada momento. Os que adoram a Serapis são cristãos. E os que se dão o título de bispos de Cristos são devotos de Serapis. Não há chefe da sinagoga dos judeus, nem samaritano, nem presbítero cristão, que não seja também numerólogo, adivinho e saltimbano. São gente altamente sediciosa, vã e injuriosa. E sua cidade é rica, opulenta, fecunda. O único Deus de todos eles é o dinheiro. Há quem adoram os cristãos, os judeus e toda a classe de pessoas. Olha que testemunho horrível que esse imperador, isso citando da obra A Era dos Mártires, de Júlio Gonzales, olha que testemunho horrível que esse imperador via dos cristãos. Provavelmente porque ele via isso. Eu tenho dito para vocês, existiam pessoas que se diziam cristãos, que eram os gnósticos, e eles defendiam que durante a perseguição você podia sacrificar, cultuar o demônio. E essas pessoas ficavam vivendo no império. Então, claro que essas pessoas começavam a ter péssimo testemunho, a ponto do imperador dizer, olha, o que eu vejo entre os cristãos aí do Egito e entre os pagãos é que todos estão num grupo só. Os judeus também, o Deus de todos eles é o dinheiro. Isso é o testemunho de um imperador. Bom, o que nós temos que falar? Então, seja naqueles dias, seja nos dias atuais, tem sempre pessoas que, infelizmente, o dinheiro é o Deus deles. O comentário prossegue. Ainda falando de Clemente de Alexandria, ele escreveu uma obra que ele chamou de O Instrutor, organizada em três volumes. ele descreve a pedagogia dos mestres cristãos. É uma descrição do ensino que ele recebeu do seu mestre, Panteno. Eu vou disponibilizar essa obra pra vocês, um PDF pra vocês querendo ler. Essa obra é bem interessante, né? Depois eu coloco lá no grupo pra vocês. Clemente de Alexandria adotou um método alegórico de interpretação do Antigo Testamento, em oposição ao método de interpretação literal da Escola de Antioquia. O que diz a interpretação literal? Diz o seguinte, olha, Adão e Eva existiram, o dilúvio ocorreu mesmo, tá bom? Mas, além dessa mensagem literal, existe também uma figura nela. Por quê? Porque Jesus Cristo usou aquela história literal, dizendo como foi nos dias anteriores ao dilúvio. Então, foi literal, o dilúvio aconteceu. E isso é parecendo com o que o liberalismo teológico prega hoje, né? Dizendo que o dilúvio não aconteceu. Ou então que o dilúvio aconteceu, talvez, há 15 mil anos, quando a Bíblia diz que o dilúvio ocorreu 2.300 anos antes de Cristo, aproximadamente. Mas, pra vocês verem como o liberalismo teológico está no nosso meio, eu comprei a Bíblia da CPAD, a Bíblia cronológica, porque, como eu trabalho com cronologia, né? Falei, vou comprar a Bíblia cronológica, e quando chega lá sobre o dilúvio, ela diz que o dilúvio ocorreu num tempo insondável, que nós não sabemos, talvez 15 mil anos. Como assim? A Bíblia afirma, a Bíblia defende que o dilúvio ocorreu cerca de 2.300 anos antes de Cristo. E se a Bíblia defende isso, nós temos que defender isso. Uma Bíblia publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Alguém deixou passar isso, né? Bom, o comentário prossegue. Clemente é o primeiro ocidental a falar no Budismo. Descreveu essa crença sendo pregada pelos comerciantes indianos que passavam por Alexandria. Esse ponto é interessante quando nós estudamos ciências da religião, falando do crescimento do Budismo. O Budismo, nesse período, ele está sendo trazido para o Império Romano, porque o Império Romano, até esse cético severo, esse imperador, ele foi um conquistador, ele foi um vitorioso, e ele chegou a conquistar partes da Pérsia, que antes Roma tinha perdido o domínio, ele reconquistou. Então, o Império Romano, nesse período, deu uma melhorada durante o governo dele. Então, o que acontece? Esses comerciantes, eles vinham para o Império Romano e diz a história que, cerca também do ano 200, 300, o Budismo está chegando na China. Hoje, o Budismo, junto com o Budismo, vai o hinduísmo, que vem da Índia também. Então, o Budismo, ele é hoje, talvez, a religião dominante na China. Praticamente todo mundo pratica, porque o Budismo, ele não aparece como uma religião, ele aparece como uma filosofia. Então, é interessante ele ter sido o primeiro a fazer essa citação, e eu concluo. Quando a perseguição aumentou, nos anos 201 e 202, ele se refugiou em Jerusalém, onde a perseguição era menor. A direção da escola ficou nas mãos do seu discípulo, Orígenes, que nós vamos comentar um pouco mais à frente.